Mulher quer começar a fazer jiu-jitsu, então eu vou deixar aqui um vídeo pra te incentivar com essa ideia de ver a sua mulher treinando jiu-jitsu. Você pode ver que é super de boa de treinar e é muito importante a mulher aprender a se defender no dia de hoje, né? Só espero que não seja com um professor homem, porque contato vai ter, entendeu? Todo cara que treina jiu-jitsu, quando vê uma mulher entrando no tatame, ele fica desconfortável, porque você tem que ficar em certas posições que não são legais, tá? E você não sabe o que passa na cabeça de um professor, você não sabe o que passa na frente de outros alunos que ela vai fazer um rola. Então, minha recomendação é que ela aprenda com uma outra mulher, que seja uma academia só de mulher ou que ela faça aula só com mulheres. Agora, se tiver que rolar com outros homens e o professor for homem, sabe que esse tipo de coisa vai ser muito comum. E pra esticar pra outra mulher... ...